Uma capotagem de veículo foi registrada pela polícia em plena área central de Barretos. O condutor deste veículo Gol trafegava pela 26 sentido centro-bairro. Quando perdeu o controle do carro, colidiu contra este outro veículo e veio a capotar. Vinha descendo a rua 26 sentido centro-bairro, quando entre as avenidas 13 e 11, perdeu o controle do carro, onde chocou-se contra uma caminhonete que encontrava-se estacionada regularmente. E após o choque, veio a capotar o veículo. Apesar da gravidade do acidente, o condutor do veículo não se feriu. A polícia chegou a fazer o teste do bafômetro, mas foi confirmado que o motorista não estava embriagado. Devido à gravidade do capotamento, o mesmo não sofreu nenhuma lesão, graças a Deus. O motorista não é habilitado e também não portava os documentos do carro. Constatamos que o veículo está em dia, mas vão ser feitos o administrativo, que é o recolhimento do veículo por falta de habilitação. O carro foi desvirado com o apoio de um guincho e, na sequência, recolhido ao pátio da Seretran.